Ações no ataque, que basicamente é a mesma coisa no meu entendimento do que é terço final. Vamos adotar isso aí, viu produção? Ações no ataque. Ações na área do rival, e aí tem os chutes. O Palmeiras é superior ao Fluminense. O Fluminense empata o jogo, leva um ponto do Allianz Parque. O que explica o Facincani? Óbvio que eu fiz uma brincadeira ali no começo, falando de crise, não está nem perto disso. Mas um campeonato de pontos corridos precisa começar a ter uma sequência positiva para não afastar demais da ponta de cima. Não tem caos, não tem crise, mas o que explica esse desempenho tão ruim no campeonato brasileiro? Estou cedendo os meus minutos ao Felipe Facincani também. Estou cedendo? Estou cedendo os meus minutos. O senhor também? Também, também. Você também, Pedro? Não, não, não. Todo mundo fala, todo mundo fala. Não, talvez é aquilo que eu falo. Uma equipe, quando ela tem uma rotação muito intensa para um tipo de competição, quando você muda o formato do sistema, o time acaba sentindo um pouquinho o que é esse ritmo. O Campeonato Brasileiro é uma competição destrinchada em 38 rodadas. Então, no subconsciente do jogador, não preciso entrar com essa rotação de 110, 120% no jogo contra o Fluminense, porque depois talvez eu possa buscar na outra rodada. Ou então, vou tentando trabalhar esse elenco de uma forma mais homogênea, para que quando chegar o que de fato interessa, que é o que todo mundo sabe, é a Libertadores, o time está 100% fisicamente muito bem e tal. E não é bem assim que funciona. Dá para você trabalhar as duas frentes. Para mim, se o Palmeiras está com essa linha de pensamento, está equivocado. Ele pode e deve, nesse momento, trabalhar o Campeonato Brasileiro com muita força. E ontem não fez um bom jogo. Claro que não fez um bom jogo. Senão, talvez tivesse vencido um time do Fluminense, que praticou em muitos momentos um antijogo. Você viu o Jorge ali no gol do... Um péssimo, péssimo, péssimo. Então, o Abel também, com algumas escalações e algumas mudanças, não foi bem. Ele poderia ter dado mais oportunidades a outros atletas. Para mim, erra na escolha do Wesley como titular, mas se bem que o Wesley hoje testa positivo para a Covid estar fora dos próximos jogos. Até que, obviamente, vem o resultado negativo. Não dá para saber também se o Covid testado positivo para o Wesley tem correlação com o desempenho ruim no jogo de ontem. Mas, enfim, nem mesmo com ou sem Covid não teria colocado o Wesley. Para mim, o Scarpa é um jogador que é fundamental até para o desenvolvimento da equipe do meio para frente, para o suporte que ele dá ao Rafael Veiga, pela bola parada, pelo recurso que ele tem. Então, o Palmeiras, ele precisa olhar para o Campeonato Brasileiro também com o mesmo carinho em que ele joga na rotação da Libertadores. Porque, tudo bem, ele vai lá, mete oito no petroleiro, mais cinco fora de casa e Emelec fora de casa. O grupo é fraco e tal. Mas o Palmeiras faz o grupo também se tornar fraco pelo desempenho que ele entra em campo. Tem times que também tem grupos tão fracos quanto e tem sofrido na Libertadores. Agora, ele tem que olhar para o Campeonato Brasileiro com essa mesma força. E ele também pegou equipes que se fecham, pegou times na Libertadores que jogam futebol menos propositivo. O Fluminense, o tal do dinizismo ontem que já se fala, o de um toque bonito, para mim é uma retranca gourmet. Se a gente for brincar como o Sr. Mário coloca, o Fluminense ficou com 11. Retranca gourmet. Uma retranca gourmet, porque ficou com 11 trancado lá atrás esperando que aconteça e tudo bem. Acerta o Fluminense, porque o Palmeiras de peito aberto hoje, se você vai jogar no Allianz Parque, é quase que um suicídio você jogar. Se você abrir o peito para jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, vai tomar dois, três, quatro. Só que ontem o Palmeiras também não teve a rotação para fazer dois, três, quatro. Isso é um fato. Ele teve um segundo tempo um pouquinho melhor que o primeiro, mas o jogo em si não foi bom. Não foi bom. E também muito, além desse antijogo, o time do Fluminense exageradamente praticando o antijogo. Isso não exclui o Palmeiras da incompetência dele não ter jogado bem, mas exageradamente um time com antijogo. Sabe, se o Fluminense quer ambições maiores na temporada, evoluir do trabalho em que ele teve limitações com a Bel e buscar muito mais daquilo que para ele é um objetivo de não só estar numa Libertadores, mas até um título de Sul-Americana, a atitude e a performance individualmente dos jogadores ontem foi ridículo. Eu queria falar sobre isso. Ridículo. Jogadores a cada 30 segundos se atacando no chão, feio. Foi vergonhoso para o que o torcedor do Fluminense espera. Foi feio, foi ridículo. E se isso teve medo do Diniz, então pior ainda. Pior ainda. Aí eu concordo com você e discordo do Abel na fala dele, que os jogadores do Fluminense estão na dele, etc e tal, a culpa é do árbitro, não é. Não é. O jogador precisa ter ética. O jogador precisa entender que futebol não é isso. E querer jogar futebol. Jogar bola. O jogador é o maior culpado nessa história. Não é o árbitro. É difícil você controlar isso. O jogador cai, cai o goleiro. Tem que parar o jogo. Cai o outro lado, a cabeça. É determinação. Tem que parar o jogo. Então, o jogador tem que parar de fazer fita. Entendeu? O jogador precisa ser mais profissional. Ele precisa ter mais comprometimento com a profissão dele. Agir com ética. Entendeu? Então, para mim, isso não passa pela arbitragem. Não passa. Mas se o árbitro já pega um amarelo ali e fala, ó, aqui não vai rolar no jogo ser assim, ele coíbe. Mas ele não é médico. Como é que ele vai chegar e falar assim? O que ele não teve ontem foi critério. O que o jogador precisa fazer é parar de fazer fita, teatro. É isso que ele precisa fazer. Os maiores culpados nessa história toda, do jogo de ontem do Palmeiras, ficar picado, etc., são os jogadores. São os jogadores. E o treinador, o Fernando Diniz, que compactua com isso. Não, gente, levanta. Pelo amor de Deus. Não é assim que nós vamos conseguir alguma coisa, atingir objetivos e metas na temporada. Não é desse jeito, nós precisamos jogar bola. E outra coisa, não vai fazer isso na Sul-Americana. Porque a arbitragem Sul-Americana deixa o pau cantar. O jogo vai rolar. Sul-Americana é voar. Mas não tem um árbitro também, deixou? Não deixou? Ao contrário, ele picou o jogo inteiro. Ele é um péssimo árbitro. Ele é uma vergonha para a arbitragem do Brasil. Esse Sávio Pereira, ele é horroroso. Irmão do Hilton, né? Ele é fraquíssimo. Fraquíssimo. Sem pulso. Jogadores ontem, na orelha dele, buzinando o jogo todo. Sem cartão, sem personalidade. Zero. Zero. É fraquíssimo. É mais um dessa leva, dessa... E assim, batendo, eu sou FIFA. É uma vergonha. FIFA o quê? Isso é o outro lado do problema. O jogador não ajuda. Não, além do jogador, ele também. E outra coisa. O grande problema são os jogadores. Não, mas dá cartão, resolve. Resolve o pau. A faltinha aqui. Segue o jogo. Segue o jogo. Ela está caindo. Segue o jogo. Depois eu vou ver o que aconteceu. Para. Então, assim, a condução... O jogador caído no campo, dependendo da situação, ele tem que parar o jogo. Não, mas o árbitro... O Dani, o árbitro no jogo sabe quando é sério e quando não é. Só para a gente não perder esse lance aí, é pênalti isso aí? Não. Não, não foi. E aí a gente tem que falar também do comportamento do jogador nesse caso. Também. O Rony foi péssimo. É decisão. Dribou o goleiro. Ao menos uma coisa. O Rony dribla o goleiro. Não ficou pedindo. Ele sabia que não tinha sido. Ele não ficou pedindo. Não, não ficou. Lógico que ele se jogou. Ele se jogou. E outra coisa, ele dribla o goleiro e abandona o lance. E aí... Ele sabe que ele dá o tapa além, né, Facil? Não, é. Ele dá o tapa além, mas assim, ele ia chegar. Não, não. Não, o zaga do futebol já estava gostando. No lateral direito, o Samuel Xavier, você jogaria com tudo ali. Vai para a disputa. Ele não consegue. E talvez... Não conseguiria. Talvez, se ele passa e não se ataca, poderia ser pênalti do Samuel Xavier em cima dele. É uma teoria. Poderia ser pênalti em cima dele. E pior ainda, o Wesley, desfocado no lance, que me chuta para fora uma bola com um gol aberto. Facilinca, você comentou do Wesley, do erro do Wesley. Acho que vocês já destrincharam tudo. Concordo também sobre a situação do antijogo. Mas assim, falamos tudo do antijogo. Mas acho que a gente pode falar também do desempenho do Palmeiras em campo. Claro que... Do outro lado tinha um time. Dá para falar. Ah, o Palmeiras tinha que fazer 2, 3, 4. Quem enfia 2, 3, 4 no Fluminense com tranquilidade? Não, não existe 2, 3, 4. Do outro lado tinha um time, ainda que tenha se retrancado, um time que soube aproveitar quando saía. E muito porque eu acho que tinha um problema ontem, mais uma vez. Acho que está começando a se repetir e isso é preocupante. Apesar de todo o bom trabalho do Abel, o time consolidado, o Palmeiras hoje tem problema na hora de voltar, de transição defensiva, de recompor. Ontem, em alguns momentos do segundo tempo, que foi talvez a melhor parte ali do Fluminense, o Palmeiras busca se lançar, o Palmeiras troca peças, o Palmeiras inverte o lado do jogador, tenta criar, porque o tempo passava e não tinha um jogo, e se abria demais. O Fluminense conseguia criar, a partir de uma retomada, a partir de uma falha de transição defensiva do Palmeiras, algumas vezes. Não confinei, né? Exatamente. O Fluminense criou algumas vezes. Não teve melhor sorte por falha de finalização do jogador, até que ele empata. Empata o jogo. Então, não é só o antijogo, não é só o erro do fulano, não é só o jogador que se joga, o árbitro que picota. Ontem, mais uma vez, a gente teve um problema do Palmeiras. O Palmeiras perde para o Ceará, na estreia, a meu ver, muito por um desgaste. O Ceará com tempo para treinar, o Palmeiras voltando de viagem, talvez tenha dosado e não conseguiu uma resposta. O Ceará entra com o pé no acelerador, faz os gols, depois fica mais difícil você correr atrás. O Palmeiras teve um momento ali de dificuldade de conciliar com o Libertadores e ontem ele viria para colocar o pé na tábua. Ele não coloca, não é só por conta do árbitro. Está picotando. Tem um outro time, do outro lado, um time que se defende bem. A gente pode debater também o antijogo, mas um time que se defende bem, cria dificuldade. E um Palmeiras com problema de transição defensiva. E quando você tem problema de transição defensiva, você abre brecha para sair na frente, o cara vai lá empatar. Você abre brecha para uma série de situações que não é só arbitragem, antijogo, time de Fluminense. Tem problemas também ali a serem observados. Se você focar só na situação do antijogo, você não vai olhar que você não está 100% em tudo. Tem muita coisa boa no Palmeiras e acho que isso pode ser corrigido. Eu quero ler uma mensagem aqui para o Felipe Facincani, mas antes, eu percebo o José Elias Moedinho e Júnior muito calado. Não, eu estou quieto. Ele deve estar pensando que tanto de groselha que esses caras estão... E o que você pensa sobre o que foi dito nesta vez? Antes, jogo, arbitragem, foi pênalti ou não foi? Dá a tua visão aí da partida para a gente. Eu acho que cabe muito ao árbitro. O jogador tem essa tendência de cair. É natural. A cabeça, uma pancada. Quando o Palmeiras fez o gol, os jogadores do Palmeiras também caíram. É natural. Isso é um comportamento que, infelizmente, tem. E tem em todos os lugares. Quem coíbe, quem corta isso rapidamente é o árbitro. Dá um cartão, vai lá, chama atenção, levanta. Não dá a possibilidade de você ficar conversando muito com o jogador, porque aí o jogador sente que você quer conversa e age dessa forma. Depende muito do árbitro isso. Eu, pelo menos, acho dessa forma. Que os jogadores vão cair? Vão cair. Quando está ganhando, o time que estava buscando o jogo está acelerando, está buscando a vitória. O cara quer acelerar. Quando faz o gol, ele também dá aquela caída. E aí o time adversário que estava caindo o tempo todo com 1x0, ele começa a correr mais. Isso se inverte de lado a lado. Isso é de lado a lado. Mas é o árbitro. Não que seja correto, mas existe. Não que seja correto, mas é. Isso em todos os lugares. Não é só no futebol brasileiro, não. Em todos os lugares isso acontece. A única coisa é que o árbitro tem que ser um pouco mais atento e mais enérgico nessa situação. Eu também não gosto desse árbitro. Eu não acho ele bom e ainda deram de presente para ele o instintivo da FIFA. O que é natural aqui no Brasil, infelizmente. E aí tem aquele período de adaptação ao escudo FIFA. Que é onde os caras cometem mais erros. Porque ele é FIFA, então ele pode... Sou FIFA. Sou FIFA e não presta atenção naquilo que está fazendo. E aí é pior ainda. Em relação ao jogo, eu acho que o Palmeiras tem dificuldades no Campeonato Brasileiro. Porque já é um time que todos nós sabemos como joga, as suas características, características dos seus jogadores, o que vai fazer dentro de 90 minutos. Há algumas modificações que são feitas pelo Abel, já são também previamente estudadas, entendeu? Então não é mais surpresa. Todo time que chama a atenção, todo time que conquista... Começa a ser estudado. Começa a ser estudado. Começa a ser... Opa, peraí. Por que eu vou jogar de peito aberto para o Palmeiras? Não, vou jogar fechado e explorar contra-ataque. Então o Palmeiras começa a ter esse tipo de dificuldade no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é a primeira fase da Libertadores. De acordo. O Campeonato Brasileiro não é. Ainda mais o grupo do Palmeiras, né? Ainda mais o grupo do Palmeiras. Então assim, você olha 8x1 no Petroleiro. Aí você vem aqui, não. O Palmeiras vai jogar o Campeonato Brasileiro, tranquilo. Não, lógico que não é diferente. Não é. É diferente. O Campeonato Brasileiro é difícil. E outra coisa. É complicado. Quanto mais você consegue ter no Campeonato Brasileiro a mesma mentalidade da Libertadores, mais casca você cria para a parte final da Libertadores. Mas eu não vejo... Eu acho que o Palmeiras é o mesmo Palmeiras da Libertadores. Em termos de intensidade de jogo. O problema é que os adversários são diferentes. Esses adversários do Campeonato Brasileiro, eles são diferentes do que o Petroleiro. Claro. São diferentes do que o Julio Melec, do que o Tátira. São diferentes. São diferentes. O Palmeiras sobra. Sobra muito. O aproveitamento também é bem diferente. Entendeu? Essa dificuldade, o Abel vai começar, vai ter que lidar com isso. Porque a expectativa é grande. E aí o torcedor não analisa muito, não faz essa separação. Quando você vê 8x1 no Petroleiro, 5x1, você fala, opa, beleza. 4x0 no São Paulo na final do... Vai voar. Vai voar, por exemplo. Aí você chega no Brasileiro, é mais complicado. Facin Cani, eu quero ler uma pergunta do fã de esporte aqui para você, para a gente fechar esse assunto. Daqui a pouco tem Corinthians, o líder do campeonato vai ser assunto aqui. Facin Cani, eu só vou ler aqui para você, porque você estava falando aí. E aí o fã de esporte escreveu assim, de tudo que o Facin Cani disse, o que eu concordo é, o Abel só é bom técnico no mata-mata. Você disse isso? Óbvio que não. Ih, rapaz. Mas ele vai melhor no mata-mata? Por quê? Ele vai melhor no mata-mata porque a intensidade que o Palmeiras emprega para encarar esses jogos, ela tem sido maior que no Campeonato Brasileiro. E é lógico que o interesse no mata-mata e principalmente a Libertadores é maior do que o Brasileiro, todo mundo sabe disso. Então isso não interfere de repente na intensidade e na rotação que o jogador entra? Para mim interfere, para mim interfere. Por isso que ele tem que equilibrar esse tipo de postura. Mas ao mesmo tempo, ontem, ele também tem escolhas que foram questionáveis. Ele coloca um Rafael Navarro que todo mundo tem visto que em jogo grande não tem apresentado. Jogo grande do Campeonato Brasileiro. Porque o que o Zé fala, fazer gol no Petroleiro, fazer gol no Emelec, no Tati, não é uma coisa. O cara tem que resolver no jogo quando precisa. Era ontem contra o Fluminense, é jogo contra o Ceará, é jogo contra a Fortaleza, é jogo contra as equipes respeitáveis. No jogo grande não está acontecendo. E tem que entender o porquê. O Jorge não acontece no jogo grande, no jogo pequeno, no jogo médio. Ontem, falha claríssima do gol do Fluminense no Jorge. Primeiro assim, o lateral quando vai dar um bote daquele já está errado. Tem que acompanhar o lance até o fim. Segundo, se vai dar um bote, então vai para matar a jogada. Ele, além de dar um bote errado, encolhe a perna. Ou seja, é um erro crasso. O lance dele foi horroroso ontem. E aí ele tem um lateral esquerdo que estava voando na copinha que já no ano passado surgiu como uma oportunidade boa para ser uma solução. E, de novo, não aparece nem na lista dos jogadores do Banco Vanderlaan. Que o torcedor sabe que é um menino que pode ser tratado com muito mais carinho. Ontem, então, para colocar o Navarro... Por que não, Giovani? Para, inclusive, quebrar a linha e atacar o Pineda. Que ontem era um jogador que estava dando muito espaço. E quando pegava um contra um do Dudu, em muitos momentos o Dudu passou em cima do Pineda. É que o Palmeiras não conseguiu fazer o gol. Então, você coloca mais um cara de movimentação, até para inverter o Dudu. Podia ter trazido o Scarpa por dentro. Foi o que aconteceu. Ele inverteu o Scarpa com o Dudu, pimba o golaço nas costas do lado lateral. Entendeu? Se ele coloca o Giovani até, que é um cara de mais articulação, poderia ter modificado, que era o que o Palmeiras precisava ontem. Não era você colocar um centroavante parado com dois ônibus que o Fluminense colocou à frente. Era para você quebrar a linha com a movimentação. O Giovani é um jogador que poderia ter feito isso. Então, ele também erra. Claro que o Abel erra. E é normal. É um ser humano. Como todos nós, estamos suscetíveis a errar. E ele também precisa, em algum momento, falar Abel, ontem a escolha não foi correta. E a insistência com alguns atletas também precisa ser mais questionável. Em relação a essa do Jorge, quando ele insistiu até o fim com a Tuesta e agora está vendo que não tem como. Você tem que esperar um pouco. Jorge, não dá. Agora eu vou testar o menino. Por quê? Todas as chances que você tem, você não acontece. Então, chega. Boa. O negócio é o seguinte. A ver o que acontece com este Palmeiras. Por enquanto, o líder do campeonato é o Corinthians. Vai se manter assim? Não é uma coisa comum quem é líder no começo do campeonato bater campeão. Vocês sabem qual foi o último ano que isso aconteceu? Eu te conto depois do intervalo. Segura aí que a gente está voltando para falar do líder. É um presságio. História se repetindo. Ó. É um presságio.